Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Retório da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é do anime especial de Sonny Domingo, do anime 21, e é o Gastinho da Shell Inocence. É um FD, né? Um ficção de debate. Eu tenho que dizer sinceramente que eu não dou conta de fazer essa resenha, nem audiovisual e muito menos escrita, porque esse tipo de anime, no caso o Gastinho da Shell, e a postura que o Mamoru Yoshi emprega ao fazer o anime, e ao pôr a obra em realidade, é muito complicada. Não negativamente, é muito complicada no sentido de aquilo ali é lindo. É lindo e complexo, e tem muito, mas muito ângulo de abordagem, mas muito ângulo mesmo. O anime é meio que um livro de filosofia, então ele pode ser estudado, ele pode ser decifrado, você pode fazer uma tese de doutorado ou de mestrado com aquilo fácil, fácil. E é um anime muito, mas muito interessante, em todos os sentidos. Falando a verdade da verdade, eu gosto mais de Inocence do que do Gitz clássico. Eu acho Inocence a cara do Mamoru Yoshi. Ele é, talvez, a obra-prima do Mamoru Yoshi. É o ápice do Mamoru Yoshi se expressando, e expressando toda a potência filosófica, psicológica e complexa, existencial que ele tem. Todas as angústias dele estão ali, inseridas. O filme é lindo. É lindo esteticamente falando, é lindo narrativamente falando, é lindo de direção, a angulação, a coloração, a atmosfera. O filme é incrível. O filme do Inocence é incrível. Eu sei que ele é considerado inferior ao Gitz normal, ao Gitz clássico de 95 e Inocence de 2004. Mas, assim, tipo, sendo bem sincero, bem sincero mesmo, ele não tem nada de pedante, ele não tem nada de hermético. Ele, todas as partes, tem inúmeras citações, eu não contei quantas citações tem, mas tem, puta, citação pra algum tal lado. É filosofia, é filosofia intercultural no sentido pleno. É filosofia chinesa, é filosofia japonesa, é filosofia europeia, é filosofia americana, é psicologia, é filosofia existencialista, é literatura, é poesia, é poesia dos mais diversos tipos. Tudo isso sendo o próprio enredo, ele mixa toda a estrutura filosófica, todas as falas, todas as citações, dentro da própria ação dos personagens, dentro da própria reflexão, dentro do conflito interno da narrativa. A narrativa tá dentro de um conflito filosófico, imerso ao extremo, é ao extremo, assim. Eu vou tentar, se é um projeto que eu vou tentar levar em frente, pegar todas as citações filosóficas do Gastinho de Chá e Inocência e fazer AFs, aforismos filosóficos, que é a outra série aqui do quadro do canal, onde eu debato. Então eu vou pegar, sim, se possível, eu vou me esforçar e pegar cada citação filosófica e fazer um aprofundamento dentro daquelas palavras, uma análise conceitual, no caso, não uma análise contextual, né? Não vou estudar os autores, não vou fazer uma tese de doutorado ou uma tese de mestrado, fazendo os parâmetros de onde aquilo é inserido, mas eu vou fazer uma leitura a mais do quanto aquilo é possível de ser interpretado, assim, no seco, no impacto junto à frase, no impacto junto à narrativa, no impacto junto à palavra mesmo. Mas depois isso, vai ser um AF, né? Vai ser aforismos filosóficos. Mas aqui nessa resenha específica, que é de Ghost in the Shell, Inocence, eu vou falar sobre a trama mesmo, é um review mais da trama, da trama central do anime, que é simples, é extremamente simples, mas ao mesmo tempo é tipo, sabe quando você pega um haikai, uma poesia, uma palavra, um conceito, e aquilo se torna um inferno? Tipo, tipo o conceito do vazio, tipo o conceito da existência, a realidade, são conceitos que você não consegue descrever, são conceitos amplos, o que é humano, o que é moral, o que é certo, o que é errado, o que é justiça. No caso do Ghost in the Shell, Inocence, a gente tem o que é ego, o que é, enfim, o que é humano, onde está o humano, é tão infinitamente amplo o negócio, tem tanta metáfora, é tão simbólico, e não é só no simbolismo do texto, é no simbolismo da própria narrativa visual. É o tempo inteiro, a narrativa visual expressando a potência máxima da linguagem, assim, tem momentos lá onde você vê figuras divinas, em um momento específico, a amplitude do quanto, ai, eu não sei nem descrever, a decadência da sociedade, ao mesmo tempo da grande tecnicidade da sociedade, é uma sociedade tecnocrata, escrava dos robôs. Tem o dilema moral de você fazer o clone, que é a ação divina de criar uma imagem, uma criação semelhante a si mesmo, que são os robôs, que são os gnoides, tem o como os gnoides são usados, ou como aquela empresa chamada Solus, Locus Solus, que é o lugar de solidão em latim, a tradução que o Fonso Berdell, eu concordo com essa tradução, o lugar da solidão, que é, enfim, Só essa palavra já dá uma abrangência absurda de debate, então, sério, essa é uma revista extremamente difícil pra mim, porque é difícil demais, é grandioso demais. E é, com certeza, a obra-prima, no meu ponto de vista, na minha interpretação, a obra-prima do Mamoru, acho. E a expressividade, a intimidade dele com o Batou, os personagens se interagindo, mas o Batou é muito central aqui, que é toda a carga de existência do Batou, É muito íntimo, e é muito dentro do universo do personagem, é muito, é como se o Mamoru fosse o Batou, em certo sentido, e tem o cachorro com uma linguagem muito central, o cachorro também aqui, como o Batou cuidando dele. É tão, é tão diverso, é tantas, é tantas pontas que eu posso me direcionar, que eu não sei pra onde eu me direcionar, eu tô meio perdido, na verdade. Eu vi o anime e fiquei perdido, embora tenha entendido o anime. Então, o que eu vou fazer aqui é explicar só o plot. O plot é o seguinte, é uma história de investigação, é uma história policial. Temos aqui um fato, um evento que acontece, que são gnoides, que são robôs androides, robôs, né, robôs totalmente mecânicos, domésticos, porém, essa especificidade, essa, digamos, essa série, né, essa série de gnoides específico, tem uma função mais direta, que é a função de ser robô sexual. E ele é vendido, como robô, entendeu? É vendido pras pessoas, ele é um robô, mas ele tem todas as funções sexuais pra satisfazer a pele, enfim. E aí o que acontece? Esses robôs, eles são programados pra satisfazer o dono. É de fato uma boneca viva. E é essa a ideia. Só que as bonecas viva começam a matar os donos, e elas matam pessoas influentes. Que as pessoas são o chefe da Yakuza, a cabeça da Yakuza, e alguns empresários e outras pessoas. Só que as pessoas não processam a empresa, a Locus Solus, porque são robôs sexuais. Isso diria, diria, ia queimar o filme dos caras, entendeu? Porque é meio que sub-mundo, sabe? É uma empresa que faz robôs pra clientes específicos, a um preço muito caro, tá na versão beta ainda. Não é aceitável na sociedade, isso ainda tem um tabu ali. Então as pessoas nem processam a empresa, mas estão sendo assassinadas por esses robôs. E o porquê de ser assassinados por esses robôs? É exatamente isso que o Batou e a Sessão 9 vai investigar. E o Aramaki vai falar, não sabemos se só é ou não nossa jurisdição, mas pode ser terrorista. Então a gente vai ir na Zona Cinza, pela Zona Cinza mesmo, pra investigar esse negócio. E tomar a nossa jurisdição, deveria ser a polícia investigando, mas a gente rouba a jurisdição da polícia. Tem até um conflito ali do Togusa com a sessão policial da cidade, que é a jurisdição deles. Eles são roubados, o caso é roubado pra Sessão 9. E no fundo, no fundo, não é bem terrorismo. Eu vou dar o spoiler do fim aqui. Quem não viu o filme, veja. Mas quem já viu, vai falar. Aí tem todo o processo do Batou, investigar a empresa, investigar um engenheiro específico. Foi brutalmente assassinado. E ele foi meio que... Sabe quando você é um laranja e você faz parte da empresa, você faz parte da Locus Solus. Só que você foi sacrificado. Ele foi sacrificado pra acalmar a Yakuza. Como se ele fosse o culpado do robô ter matado o chefe da Yakuza. E aí ele é brutalmente assassinado. Os órgãos dele são dissecados e guardados na geladeira. E ele não foi assassinado por um robô. Ele foi assassinado por um Yakuza mesmo. E o Batou vai, rastreia o Yakuza. Vai buscando as conexões da Yakuza com a Locus Solus. E descobre... É muito simples o plot. Ele descobre que... Que ele é hackeado, né? Que estão tentando esconder as coisas. E ele vai buscar o hacker. Buscar o hacker que hackeou ele. E a Motoko, a Kusanagi, ela é o anjo da guarda dele. E ela tá sempre presente como uma espécie de espírito santo no cenário. Monitorando a rede, monitorando o Batou, monitorando a investigação e mexendo o... Ela virou o Puppet Master. A Motoko é o Puppet Master, mas no sentido de ela hackear as pessoas. E de destruir o ego, a identidade delas e usar as pessoas. Mas ela é o Puppet Master no sentido de que ela mexe os pauzinhos. E faz as organizações agirem. Então ela meio que conduz a Sessão 9. Conduz o Batou na investigação. Ela literalmente é o mestre dos fantoches. E é a nova personalidade dela. Ela misturou-se com o mestre dos fantoches no filme anterior. Então tem todo esse esquema da Motoko. Guiar o Batou na investigação e proteger ele ao mesmo tempo. Porque ela é amiga dele. Então ela protege ele e ao mesmo tempo guia ele. E ele vai buscar as informações com esse hacker que trabalhava pro exército. E teve todas as metáforas ali. Que ele era um burro que nunca seria um cavalo. Que tinha baixa autoestima. E que mudou pro submundo e virou um hacker de submundo. Virou um engenheiro de tecnologia. Converteu o corpo dele em um completo robô. 100% é... Não é nem um ciborgue. Literalmente um robô. É um boneco. E ele vive ali com as conexões no mundo escuro. No mercado negro, né? Digamos, mas eu não quero usar essa palavra. Mas é no submundo. E ele faz os joguetes, né? E ele vai, ele consegue através disso descobrir o acesso pra entrar na sede do Locus Solus. Onde faziam os robôs. E descobrir o que diabos tá acontecendo e por que os robôs estão matando os humanos. Os robôs, eles tinham sido recall, né? Trazidos de volta. Não tinham mais sido, não estavam mais à venda. Não estavam mais em teste. Por causa da situação. E a pegada é... Você tem um ser humano e é spoiler. Você tem um ser humano e é o fim do aninho. Que é literalmente escravizado. Através da Yakuza. Tem um esquema ali de ele ser traficado. Ele é aprisionado dentro de um navio fora da jurisdição do país. É num navio num campo neutro. Diplomaticamente neutro. Que não pode ser juridicamente imputado. Eles jogam as pessoas que são escravizadas ali. Elas põem ela numa espécie de anestesia. Eles roubam a alma da pessoa. Literalmente eles roubam o ghost da pessoa. Roubam a mente da pessoa. A consciência da pessoa. E transferem ele para as bonecas. Para as bonecas se tornarem mais orgânicas. Para que o sexo ou a interação sexual seja mais humana. Em vez de eles porem prostitutas de fato. O tráfico de pessoas. Que seria ilegal. Seria errado. Eles fazem isso com bonecas. Eles estão fazendo um bem bolado. De fazer as bonecas serem humanas. E através delas serem humanas. Elas serem usadas. Estupradas. Enfim. E elas expressam sua humanidade. Porque elas tem um ghost. Que é hackeado. Hackeado no sentido de ser... Como eu posso dizer? Então é uma palavra para isso. A fonte original. Que é a sua alma. Fica num servidor. Que você vira um servidor humano. Uma carga orgânica humana. Uma carga de servidor humano. E transfere-se as suas potências vivas. As suas potências de interação. A sua expressividade humana. Para essa boneca. Como se você fosse um terminal. Original. Que transferisse a sua consciência para esse terminal final. Que é o terminal receptor. Que é a boneca. E é isso. Esse é o plot. É simples. É bem simples. Mas é brutal. É sim. Tipo. Que diabos. Entendeu? Que porra é essa? Vou passar as imagens antes que eu esqueça. Porque o anime é lindíssimo. Aí eu corto aqui. Opa. O botão errado. Mas é brutal. Assim. Como diabos. É. Uma empresa. Escraviza humanos. Para. Usar. A sua vida. Literalmente. A seu ego. O seu ghost. Para transferir. E virar um produto. Entendeu? É. É assim. Cara. Surreal. É. Muito pesado. Mas é extremamente simples. E a saga é essa mesmo. A saga é o batom investigando por que as bonecas mataram as pessoas. E ele vai indo no decorrer disso. É descobrindo as relações ali da Yakuza. Com o negócio. Descobrindo a inteligência ali. Que hackeia ele. O botão é muito ABC. Cara. É muito simplinho. E depois ele vai de fato no navio. É. Resgatar. Digamos. Em certo sentido. É. Que ele não sabia ainda. Ele vai descobrir. E incriminar a empresa. Fazer a empresa vir à justiça. Trazer à luz. O porquê os robôs estão matando pessoas. E porquê tem aquela mensagem subliminar do Tasukete. Tasukete. Que é ajude-me. Ajude-me. Do robô. Falando lá no laboratório daquela Holiday. Alguma coisa assim. Que é a cientista que eles veem no início. Enquanto eles vão investigando o que aconteceu com o corpo dos guinóides. Que estava na jurisdição ali da polícia. Naquele momento. Então. Tem todo esse esquema. De eles chegarem nesse navio. No caso o Batou. E conseguirem hackear esse navio. Adentrar o navio. Descobrir a verdade. Tomar posse do navio. E levar a empresa à justiça. Porque essa empresa. É uma empresa escravocrata. E é uma empresa. Eu não sei nem a palavra para isso. Mas é brutalíssimo. É brutalíssimo. Esse anime é incrivelmente simples. Um plot é incrivelmente direto. Só que ele é tão rico. Mas ele é tão rico esteticamente falando. Filosoficamente falando. Toda a narrativa se desenvolvendo. Nas inúmeras reflexões. Eu não consigo nem expressar. Porque são muitas. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Eu aconselho realmente vocês a verem. E eu vou fazer vários AFs. E sim. Fazendo cada frase filosófica debatida no anime. Tem para tudo quanto é lado. Como eu falei. Eu fiquei saturado. De tanta filosofia no anime. É saturado mesmo. Eu não consigo descrever ele aqui em uma review. Eu vou ficar aqui falando. Horas. Para não fazer isso. Eu vou só fazer esse bem bolado aqui. Simples. Que é fazer a review do plot do anime. Que é essa história. E falar um pouco dos personagens. Um pouco do Ishikawa. Que é o nosso hacker ali. Que ajuda o Batou. Quando ele é hackeado. E eu não sei ao certo. Ficou um pouco amigo. Se o Batou. Ele foi hackeado pela Motoko. Eu tenho essa dúvida. Ou se ele foi hackeado por aquele outro cara. Que é a boneca lá. Que ele se transforma em boneca depois. Eu não sei. Que é o cara que é o burro cavalo. A de qual também é o burro cavalo. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. E tem uma outra coisa. Que é um pouco problemática. Que é o Batou. No finzinho do anime. Chegando e falando para a menina. Sequestrada. Que ela era. Que ela não tinha noção do que ela tinha causado. O caos que ela tinha causado. Porque ela matou inocentes. Eu não sei qual o grau de consciência. E de controle que ela tinha da boneca. Eu sei que a boneca se tornava mais humana. Mas eu não vi a boneca sendo humana. Eu só vi a boneca sendo boneca. Que é os guinoides. Que é aquela estrutura de luxo. Para ricaço comprar. E ter uma prostituta escrava. Uma estrutura para bonecas no caso. Eu não sei o grau de consciência que ela tinha. Ou de controle que ela tinha sobre a boneca. Embora ela estivesse presa ao corpo da boneca. O gosto dela estava preso. Eu sei que aquele engenheiro. Ele hackeou a estrutura da Locus Solus. Deu liberdade para a menina. Conseguir agir. Ou ter algum controle sobre a boneca. Para além de ser apenas uma espécie de telespectador. Com um ghost inserido dentro da boneca. Ela podia ter alguma ação. Ela podia ter algum controle do corpo da boneca. E essa boneca é uma mistura de IA. Ou seja, de inteligência artificial. Com alma. É um bem bolado. É um terceiro. Com a alma roubada e escravizada. Desses seres humanos presos nesse navio. Então esse engenheiro que foi assinado pela Yakuza. Ele cedeu para essa menina algum controle. E isso foi o motivo da empresa entregar ele de graça de laranja. Para a Yakuza matar ele. E isso é a história do anime. É bem simples mesmo. E nisso a menina ao hackear. Eu não sei se foi só ela que foi concedida essa liberdade de ação. Se o ghost dela era o único. Ou se tinha outras garotas ali que também tinham liberdades no ghost. Mas o que essas meninas fizeram. Nada mais nada menos. Foi uma ação drástica. E a busca de ajuda delas. Para elas chamarem a atenção. Foi matar os seus donos. E logicamente são ricos. São pessoas influentes geralmente. São pessoas que tem poder aquisitivo. E foram assassinados. E através disso a sessão 9. A investigação da polícia. Conseguiu rastrear o cativeiro. E o que essa empresa estava fazendo. Então ela estava pedindo ajuda. Só que o Batou ficou bravo. Por que o Batou ficou bravo? É muito ambíguo isso. O Batou foi um completo babaca naquele momento. Se você não interpretar nenhum certo ângulo. Embora ele ainda continue sendo babaca do ângulo normal. É que ela matou pessoas. Ela matou inocentes. Ela matou policiais. Ela causou caos. Ou seja. Não sei quanto controle ela tinha sobre a boneca. Mas se ela tinha bastante controle. Ela foi uma assassina. Ou seja. Ela não é inocente mais. Ela literalmente matou pessoas. Aquela garota. Que é a garota que o Batou descobre no fim do anime. E tem esse problema. O Batou ficou irritado com isso. Porém. É uma situação muito delicada. E ele ter feito essa frase. E essa frase dele. Torna ele um completo imbecil. Um completo desgraçado. E o Batou não é um desgraçado. O Batou é um baita de uma pessoa. Eu adoro o Batou. Eu não sei qual o personagem preferido do meu Ghost of the Shell. Mas eu adoro o Batou. Assim. De coração. E tipo. Ele falar aquilo pra menina. Foi brutalíssimo. A menina foi sequestrada. Foi escravizada. Não sei se foi abusada. Mas foi abusada psicologicamente. Mentalmente. Porque a mente dela. O Ghost dela. Tava na boneca. Ela tava literalmente se prostituindo. Por tabela. Então o Batou chega e fala. Você causou caos. Você não entende o que as bonecas sentiam nisso. Eu não sei se as bonecas sentiam ou não. Mas ele defendeu as bonecas em um certo momento na frase final do anime. E eu fiquei chocado. Assim. Tipo. Bastante chocado. Caralho Batou. O que você tá fazendo? Por que você tá defendendo a boneca? As bonecas. Eu não sei se as bonecas tem ou não consciência. Mas tem toda essa dicotomia no anime. Que é trabalhada intensivamente. Exaustivamente. De que as bonecas elas são uma espécie de humano perfeito. Humano não corrompido. É como se o humano fosse decadente. E as bonecas fossem o ápice da humanidade. Que não olham pro espelho. Tem umas metáforas do espelho. Que não se corrompem ao olhar no espelho. Porque quando você olha no espelho. Você busca a sua identidade. Busca solidificar a sua identidade. E acaba corrompendo a si mesmo. Através da criação da sua identidade. E obscurecendo a sua identidade real. E as bonecas seriam a genuidade. A boneca seria a pureza. E é mais ou menos essa dicotomia também. Acho que já está repetindo as imagens. Eu não tenho certeza. Mas olhem cara. É lindo. O Inocência é lindíssimo. O Inocência é o ápice do ápice do Gostinho Deixar pra mim também. Eu amo a coloração. E a luminosidade desse anime. E a paleta de cores dele. Eu literalmente adoro esse anime. Cortando aqui. Então é isso pessoas. Tem todo esse panorama. De um batom chocado com a menina. E eu não sei o certo. O que entender ali naquela situação. Eu tentei argumentar aqui um pouco. Não sei se está certo também. Mas é um anime inesvaziável. E com uma amplitude abissal. E o vídeo vai ficar bem mais curto do que o vídeo do Gostinho Deixar clássico. Mas assim cara. Eu nem sei como eu vou escrever o artigo dele. Mas assim. Eu não tenho como não elogiar isso em todos os sentidos. E eu não sei. Eu considero realmente o melhor Gostinho Deixar. Talvez. Por causa do Mamoru Oshii ter feito tudo o que ele fez. Por causa do filme ser muito, muito íntimo. Muito, muito íntimo. No sentido de personagem do Batou. Das vivências dele no decorrer do anime. Do filme. Quanto do próprio Mamoru Oshii. Transpor toda essa carga de reflexão. Toda essa carga. Pesadíssima. E incrivelmente. Nada pedante. Incrivelmente fundamentada. Basilar. Interconectada. E fundamentada em todos os momentos narrativos da obra. Faz todo o sentido. Tá totalmente coeso. Concatenado. Sabe? É lindo. É um tipo de coisa difícil de fazer. Um pouco o Psicopes faz isso. No anime da primeira temporada. Ele consegue fazer esse tipo de coisa. O Gostinho Deixar, o clássico, também faz. Outros animes. Tipo o Subetega. Subetega e Afininaro também fazem. E são os meus animes preferidos. Eu amo um anime que consegue inserir filosofia profunda. Dentro da... Enfim. Existencialismo. Reflexão. É incrível. É incrível. E esse anime em específico faz isso muito bem. Com umas sacadas intelectuais muito boas. Seja no Aramaki. Seja no Ishikawa. Mais no Toguzi no Batou. Debatenos. O anime inteiro. Quando a Motoko entra ali. Ela entra e ela fala. Eu queria me sentir mais leve no anime. Eu fiz isso de... Eu guiei vocês. Eu fiz a marionete na sessão 9. No Batou. Eu controlei vocês. Porque eu estava irritada com o que essa empresa estava fazendo. E a Motoko sabia o que elas estavam fazendo. Ou ela suspeitava. Ela suspeitava o que elas estavam fazendo. E ela foi descobrir. A Motoko ela é quase... Ela não é onisciente. Mas ela é meio que onipresente. E eu não sei se ela tem corpo físico mais. Mas o que dá a entender. É que ela queria investigar isso. E ela não conseguia acessar a rede da Locos Solos. Porque eles tinham uma... Vocês viram. Eles seriam hackeados. Ela precisava estar dentro dessa empresa. Estar dentro daquela instalação. Para conseguir hackear. Então ela manipulou o Batou. Manipulou a Sessão 9. Para ter acesso. Através do Toguzi. Também daquele outro hacker. A sede física. E através disso. Ir direto no centro. No core do negócio. Hackear o negócio. E jogar na justiça. Porque ela estava muito irritada. Moralmente irritada. Com o que eles estavam fazendo. Ou o que ela suspeitava que eles estavam fazendo. E o Batou foi... A marionete no filme inteiro. Ele foi a marionete no filme inteiro da Motoko. Que é a melhor amiga dele. Que ele adora. E ele tem um todo um... Um luto ali. De não estar mais ela presente. E os carros desse anime. Eu esqueci de falar dos carros. Vocês viram os carros desse anime? Como são lindos. É uma nostalgia dentro do cyberpunk. Mas é lindo os carros. Cara do céu. É lindo demais aqueles carros. Eu olhava aquilo. Eu ficava... Cara, eu queria ter um desse. É um cenário tão bonito. Tão imersivo. Ele é menos decadente que o primeiro. Na verdade. Ele é mais luxuoso. Mais neon. Tem uma área um pouco mais gótico também. E é... Nossa. A luminosidade da animação. Realmente já falei disso. Mas eu fiquei encantado com aquele negócio. Ah, cara. Esse anime é o CG no ápice. Sendo muito bem aplicado. Onde você sabe aplicar o negócio. Tem umas cenas travadas. Uns CG travados que são tão bonitos. É tão bem feito. É mal feito e bem feito. Tipo aquelas águias sobrevoando um helicóptero. Ai, como eu sou fanboy. Mas eu achei tão incrível. Cara do céu. Aquilo me emociona, cara. É o anime inteiro. E quando eles usam a trilha sonora. Nossa. Aquela trilha sonora básica. Que é a música lá. Japonesa. Que canta lá no decor do anime. Cara do céu. Encaixa tão bem. E o Batou se interrogando as pessoas. E o Batou matando o Zeyakuza. Ele enrolando o Toguza. Quando o Batou chega e fala. Não, eu vou dialogar com os caras. Ele chega com a... Com a Machine Gun, cara. Cara, como eu ri. O Togu é louco, cara. Ele chega matando tudo o Zeyakuza. Metralhando todo mundo. E hackeia todo mundo. Nossa. Aquilo é muito foda. Depois ele pega o cara da pinça. E remucando com o braço dele. Eu tô sendo fanboy pra caralho aqui. Mas eu fiquei tão... Assim. Eu vi esse anime. Eu demorei bem mais do que o tempo do anime. O anime tem uma hora e pouco. Eu devo ter visto o anime em três horas. Porque eu ficava pausando. E revoltando. E vendo de novo. E isso era tão divertido. E lendo a filosofia. E pensando o negócio. E emergindo no anime. Porque é um anime que me deixa muito imerso. E completamente apaixonado. Anestesiado no anime, cara. Eu sou muito fanboy. Eu queria registrar isso. Eu sei disso. Mas eu adoro, cara. Com o coração, assim. E toda a direção. A angulação. O momento que tem umas cenas onde o rosto dos personagens tá mais perto. E tá mais longe. A personalidade dos personagens secundários. Até aquela doutora ali. Ou, sei lá. O Aramaki também guiando o Batou. E o Toguza. Deixando o Batou ser meio insano. Ser fora da regra. O cachorro tá muito presente ali também. Aquele hacker lá. Que eu não lembro o nome agora. Que faz eles entrarem num looping. Num labirinto. Aquele labirinto é incrível. A resolução dele é incrível. Ah! E o Toguza. Nossa! Também sendo muito bom no anime. Muito contraponto ao Batou. Contraponto ao Motoko. A Motoko sempre com as cordas. Mas nunca presente. E quando ela tá presente. Ela tá com muita força também. Enfim. Parar por aqui o vídeo. Obrigado por ouvirem pessoas. Mas que anime, cara. Que anime. Por isso que eu amo o Gassim da Showa. Assim, tipo. Eu não sei nem como eu vou fazer a resenha. Porque eu vou fazer só uma resenha de, sei lá. Mil palavras. Mas eu realmente vou pegar todas as frases filosóficas desse anime. E fazer os AF's. Porque, cara. Do céu. É bom demais. Nossa, velho. Do céu. Vocês perceberam que eu tô empolgado falando desse anime. Porque é... Muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Até mais. Falou. Até o próximo Gassim da Showa. Quem sabe um... Um... Filosofia em debate. Com outro filme de sessão especial do anime de domingo. E é isso, pessoal. Falou. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.